Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Essa videoaula vai ser uma errada. Quando eu implementei o cadastro de pessoa, eu acabei me esquecendo de uma coisa. Só para a gente lembrar, o pessoa tem o campo nome, CPF, RG, rua, número, bairro, CEP, complemento, telefone, celular, e-mail e cidade. Quando eu implementei o pessoa, eu coloquei tudo isso menos a cidade, eu acabei me esquecendo. Até no banco de dados, não tem o campo cidade. Então eu vou corrigir esse problema agora, porque querendo ou não, o objetivo da cidade é que eu fizesse um combo dependente. Ou seja, que eu pudesse selecionar um estado e a partir do estado eu pudesse marcar a cidade. Então aqui, para corrigir isso, eu vou ter que criar um campo cidade na pessoa. Private, cidade, cidade. Aqui eu vou colocar many to one nele, para fazer o relacionamento, o que é o relacionamento um para muitos. Uma cidade pode ter muitas pessoas, e uma pessoa pertence a uma cidade. E vou colocar o join column para falar que ele é obrigatório. Assim como nós fizemos já em videoaulas anteriores. Aí eu vou colocar get e vou colocar set para ele. Get, vou colocar get para ele. Vou colocar aqui, get cidade e set cidade. O problema agora vem para eu popular, se você não quiser perder os dados. Uma das formas, o que eu faria agora? Agora, eu viria aqui no hibernate cfg. Eu ia entrar aqui no source. Eu ia colocar crate aqui, né? Eu ia colocar crate aqui. Aí eu pegaria aquela classe de teste nossa. A hibernate util teste. Eu rodaria ela e ele droparia todos os dados. Ou seja, você perderia todos os cadastros que você já realizou. Ele criaria do zero. Só que para fazer uma coisa diferente nessa videoaula. Eu não vou querer, no caso, fazer a parte de criar. Vamos supor então que eu queira criar esse campo. Para criar esse campo, então, eu vou deixar aqui validate. Eu vou criar esse campo na mão, numa SQL. Só para mostrar para vocês que, às vezes, pode precisar em algum momento. Já tem um projeto, que já está com um monte de dados. Muitas vezes o update não resolve o problema. Aí você tem que ir lá na mão e criar. Vamos lá entender só a padronização que o MySQL faz. O hibernate, ele faz sempre assim. Por exemplo, vamos pegar o cadastro de cidade. O cadastro de cidade, eu tenho um estado. Vamos olhar aqui o cadastro de cidade. Só para a gente ver. Para ver. O estado, quando o hibernate gera a tabela, ele chama ele de estado underline código. Bigit 20. E aí ele coloca não nulo. Ou seja, qual que vai ser o problema? Se eu colocar não nulo agora, o problema que eu vou ter, que eu já tenho algumas pessoas aqui. Select Halls. Eu já tenho algumas pessoas. Se eu colocar não nulo aqui, ele não vai conseguir criar o campo para mim. Então, eu vou ter que fazer, vamos dizer assim, um pulo do gato. Qual que vai ser o pulo do gato? Primeiro, eu crio ele, podendo ser nulo. Aí eu vou lá no banco de dados, preencho esses campos. Depois que eu preencher esses campos, eu volto ele para não nulo. Vamos fazer isso então. Eu vou vir aqui então, no enable dele, eu vou colocar true. Eu vou falar, opa, não, nesse não. Aí eu já fazendo cagadinha. No pessoal aqui, na cidade, eu vou colocar no enable true. Vou vir aqui no hibernate cfg e vou colocar update. Vou pegar o hibernate util test e vou rodar ele. Para minhas tabelas serem geradas. Então ele vai rodar. Ele vai criar para mim aquele campo. Se eu vier aqui agora, ele criou para mim o cidade código. Ele criou aqui, como chave estrangeira. Então se você pegar aqui para analisar a tabela pessoa. Deixa eu fechar esses aqui. Se você pegar para analisar. Se você dar um alter aqui no pessoa, um alter table. Você vai ver, ele gerou o código, o bairro, blá blá blá. E criou o cidade código. Só que agora ele está nulo. Mas ele criou a chave estrangeira, tudo certinho. Com quem ele se liga, essas coisas. Então ele criou a chave estrangeira. Agora o que a gente vai fazer? Vamos escolher aqui uma cidade. Então eu tenho a cidade 1. Vou escolher, por exemplo, eu vou colocar um em Ourinhos. Código 1. Vou colocar o outro em Santa Maria. Código 9. Então eu vou ver aqui na pessoa. Eu vou dar um clique duplo aqui, na cidade código. Vou digitar 1 aqui. Nesse daqui, eu vou digitar 9. Enter. Aí eu vou dar Apply. Vou dar Apply. Aí ele vai fazer um update. Ok. Vou apertar Apply. Finish. Agora eu posso ir lá no Hibernate. Vou lá e coloco aqui agora, no Pessoa, no Able. Vou vir aqui e colocar no Able. False. Para ele ser obrigado a informar a cidade. Vou rodar novamente aqui o Tiltest. Vou rodar o Tiltest. Lembrando que ele está update. Vamos ver se ele alterou. Alterou aqui. Alter Table. Aqui. Ele não alterou. Qual que é o problema? O problema é que existem algumas coisas que o update não consegue alterar. Você tem que alterar na mão. Eu já falei isso em uma videoaula anterior. O que eu vou fazer, então? Como no Hibernate está no Able. False. Quer dizer que não pode ser nulo. Então, eu vou vir aqui. Eu vou marcar esse campo aqui. Marca ele. E dá Apply. Dando Apply, você dá Apply de novo. Pronto. Está feita a nossa correção. Agora, aqui o Cidade Código. Ele é Not Null. E no Hibernate, ele também é Not Null. Aí, você pode vir aqui e voltar para Validate. Ah, por que eu não deixei ele criar como Not Null? Porque ele não ia criar como Not Null, porque o campo não pode ser vazio. Então, sempre que você precisar criar um campo novo e você não quiser dropar... Aí, agora ele passou na validação. Quando você precisar criar um campo novo e você não quer dropar o que você tem, você vai ter que usar esse artifício. Acabar. Cria ele. Popula ele. Depois você... Então, geralmente, você vai ter que acabar fazendo isso. Quando ele não é chave primária ou não é chave estrangeira, é mais fácil. Por exemplo, eu quero criar uma nova chave primária. Não dá de cara para você criar uma nova chave primária. Você vai ter que criar ele como um campo normal. Você vai ter que popular ele. Depois que você popular ele, você transforma ele em uma chave primária. Então, você tem que fazer esses ajustes no banco para ficar correto. Ou, se você tiver sem paciência, coloca a crate e manda ele gerar tudo de novo. Mas só para ficar algo diferente para vocês aprenderem. E como eu não queria perder os dados, então eu preferi mostrar para vocês como que faz para adicionar. Então, pessoal, com isso a gente corrigiu o pessoa. Ah, e o estado, Sérgio? Eu não preciso armazenar o estado? Não. Pela cidade eu descubro o estado. Ah, mas na tela da pessoa vai ter o estado? Vai. Mas isso vai ser para eu fazer combo dependente. Só vai ser um combo lógico. Ele não vai armazenar o estado. E sim, a cidade. Bem, pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Na próxima aula, então, eu vou dar início aí ao cadastro da pessoa, onde vai ter vários assuntos novos para serem discutidos. Não esqueça de dar aquela força compartilhando e curtindo essa videoaula. Abraços. Até a próxima.